Bom, esse vídeo tá sendo gravado dia 21, adiantando né, e nesse dia 23, sim, dia 23, bem próximo do Natal, eu completo dois anos no YouTube. O canal atual que vocês conhecem foi criado provavelmente antes dessa data que tá no YouTube, porque antes de eu ter criado esse canal, eu tinha criado ele mesmo, só que no meio eu decidi deletar e depois eu decidi começar de novo. Então eu não sei se essa data que tá aí no YouTube é a data realmente que eu criei o meu canal, mas todos os vídeos, o primeiro vídeo que eu tenho nesse canal é o vídeo lá pra 2030, e todos os vídeos que se tem antes disso, perdeu-se o registro. Mas vale ressaltar que antes desse canal eu ainda tive outro, que se chamava Magrincelo do Pão, e no finzinho ali dele se chamou Curiosidades e Aleatoriedades. Uma curiosidade é que antes de eu ter criado o Magrincelo do Pão, o meu canal tinha o meu nome completo, que é Luiz Felipe Assunção Oliveira, quem vê o meuzinho sabe, tinha esse nome no meu canal, e aí eu decidi criar ele, me projetei e acabei que eu perdi o canal com mais de 100 inscritos. Se eu conseguir editar esse vídeo por milagre de Jesus, vai aparecer aí as fotos que eu consegui achar de registro. E eu descobri várias coisas nesse tempo que eu fiquei no YouTube, como vocês devem conhecer o hino do Jacaré Atlético Clube, ele era falso. Não existe Jacaré, não existe União, não existe esses times todos que tem esse inusoado. Eu conversei com o moleque do canal Curiosidades e Mal Editadas, que inclusive tinha um nome parecido no meu canal antigo, né, a gente fazia uma parceria no momento que eu perdi o canal, mas enfim. Eu conversei com ele, nesse mesmo canal aqui recentemente, ele tinha sumido, e aí ele resolveu voltar, por algum motivo ele decidiu desistir e contar tudo pra mim. Sim, eu, incrivelmente, fui amigo do... o melhor amigo, vamos dizer assim, do criador do hino do Jacaré, né, mano? Ele, mano, ele fez tudo combinado certinho, mano. Ele criou o canal dele, o canal do Jacaré, que o Jacaré tem canal, pra quem não sabe. E, mano, eu... deve ter sido o pai dele que fala, tem uns vezes que um adulto fala, deve ser o pai dele. E, mano, eu não sabia o nome dele. Aí eu perguntei em um dos vídeos quem era o cantor do hino, ele me respondeu, Gustavo, mas eu não sabia que o nome dele era Gustavo. Ele planejou tudo certinho, meu. Eu nem desconfiava. Teve um vídeo meu que eu falei que... ele até citou eu no hino do Cão, né, que é outro clube aí, Cão Atlético Clube. E eu desconfiei que fosse ele, sim, que tivesse criado, mas ele falou que ele era meio... ele era mais velho do que tava no vídeo, tá? Eu acreditei. Nunca acreditem em amigos online, tá? Nunca acreditem, tá? Que bom que era uma criança, né? Não era um adulto, um velho, pedófilo, né, mano? Podia ser qualquer pessoa. Não duvide nada, não. Mas aí foi uma descoberta bem incrível mesmo. E se você assiste os vídeos dele, assiste os vídeos dele, pode crer que ele fez uma série também de... é... times, cópias, cópias mais engraçadas. Era tudo fake, aqueles times lá, eu tenho certeza também. Não aproveite tudo que ele criou lá. E, inclusive, ele tem mais inscritos que eu, hein, galera? O cara era um... um inventor de times, clubes e hinos pra enganar o Brasil e ele tinha mais inscritos que eu. Dá pra acreditar numa coisa dessa, mano? Também que eu faço os vídeos meio ruim, né? Mas, mano, o que você prefere? Você prefere alguém que se revela fazendo vídeo ruim ou alguém que não se revela? É meio lógico, né, mano? Vocês estão de sacanagem. Vocês querem se inscrever num canal que vocês nem conhecem, meu? Caiu o Brasil. Merecia cair o Brasil. Merecia cair numa farsa dessa também que não foi o Brasil, né? Foi um grupo bem seleto de pessoas que descobriu essa farsa. Eu não sei por que eu tô contando isso em um vídeo de dois anos de YouTube. Mas, é... Nesse tempo, além desse amigo que eu tive, né? Digamos assim, amigo, né? Eu não... Não levo muito a sério essas amizades online, não, pra falar a verdade. E nem da vida real, né? É foda, meu. Eu tive também o Ipiranga Mil Grau, que também se chamou AFASF. E agora há pouco ele revelou que o nome dele, na verdade, é Anderson Ferreira. Mas, ele é um Macapaense, do Amapá. É... Ele se fechou do nada. Eu até desconfiei que ele fosse o mesmo Curiosidades Malditadas, mas eu acho que não. Ah, e Curiosidades Malditadas ainda tem o canal. Ele excluiu o primeiro canal, mas até onde eu vi, ele ainda mantinha o segundo canal. E, gente, por favor, se você tem algum vídeo, alguma coisa do meu primeiro canal, por favor, me envia o seu WhatsApp e o seu e-mail e me mande, mano. Não tem essa de você ficar com vergonha. Não tem vergonha, não tem vergonha o caralho, meu. Esses dois amigos que eu tive, o AF e a R.C.F. Anderson, o Anderson, ele não se revelou até agora, eu suponho que ele seja um adolescente também. E o Gustavo, ele falou que ele tem 12 anos agora, que eu lembrei. Ele até agora eu também não sei como é que ele é. Até agora eu não faço a menor ideia. Também não conheço o pai dele, que criou o canal do Jacaré aí, né? Mas foi muito interessante essa minha vida no YouTube. Vai ser, né? Porque provavelmente daqui a alguns anos eu volto a fazer, né? Se eu não virar um mendinho de rua. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir um trabalho bom, vou conseguir bastante dinheiro. Porque aí, por que quem não sabe, eu tô planejando parar o canal após eu completar as duas séries que tem rolando... Além, tem mais de duas séries. Tem a série também da B1, mas a B1 só falta mais dois hinos e... Vamos lá. Os hinos que é a segunda temporada de São Paulo, infelizmente eu não vou conseguir cumprir o Brasil inteiro. E também tem rolando aí o New Star, né? Que eu vou acabar essa série, tá? Pra quem tá duvidando, eu vou acabar. Mas é porque eu também tenho que ter tempo pra gravar, né, galera? Tô meio sem tempo pra gravar aí, né? Mas esse aqui foi o meu especial de dois anos no YouTube. Eu, infelizmente, não tenho touquinha de Natal, tá? Eu queria estar vestindo, mas eu já tentei fazer um vídeo em 2018, aliás, no Natal com a touquinha, só que... depois disso eu não consegui fazer o vídeo naquela data e... Vai saber onde é que tá da touquinha, mano. Eu não sei onde é que tá, né? E se vocês estão percebendo, sim, essa é a primeira gravação que eu gravo certo. A pessoa fica falando... Ah, por que você não bota celular em um lugar que fica ajeitado? Não te interessa, mano. Eu gravo do jeito que eu quiser, o caralho. Não, tá... É muito grosseiro. Às vezes eu gravo na cama, às vezes eu... Enquanto eu gravo, eu me deito aí, buga tudo, treme tudo a câmera, mas isso aí são coisas que acontecem, mano. Eu fico um pouquinho bravo, né, mano? Eu não sou muito desses de falar... Ah, não, que se dane. Eu não sou muito desses, não. Eu fico bravo com outras coisas mesmo. Tá bom, filha da puta, tá? É... Do nada surta no vídeo e não sabe o que falar, mano. Isso é muito interessante, meu. É... O que eu posso falar, senhor amado, meu? Eu não pretendo cortar esse vídeo, tá? Eu só pretendo adicionar as imagens aí que eu tenho mesmo, de... Sei lá, a imagem que o YouTube me notificou no e-mail. Eu ainda tenho o meu e-mail do outro canal. O e-mail que eu completei sem inscritos, que eu perdi minha conta. Aliás, eu pretendo deixar o link da minha conta aqui, embaixo, na descrição, se alguém conseguir reativar ela... Tô ficando bem grato, mas eu já tentei, eu acho que não vai dar certo, tá? Triste, mano. Uma história curiosa que... Não é muita gente que sabe por que que eu perdi esse canal, né? O meu canal... É... Não é muito zoado isso que eu vou falar agora, mano. E o CB tava no meio. O CB tá no... O Cruzadas... CB não. O Cruzadas Malditadas... Eu não sei porque que era CB, era... Eles gostavam de se chamar de Gustavo CB, não sei. O Cruzadas Malditadas participou disso, né? Do último vídeo meu que eu perdi o canal. Então, eu tava vendo comentários do... 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 Aquele site vermelho e preto. Vocês conhecem aquele site vermelho e preto, né? Que tem um... É... 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 Aquele mesmo lá. Aí eu tava reagindo lá aos vídeos lá. Os vídeos não. Calma aí. Os vídeos é depois. Tava reagindo lá aos comentários. Não, eu não reagei aos vídeos, né? Se eu reagisse aos vídeos, eu seria muito imbecil também, né, mano? É... Naquela época eu não sabia editar, tá? Sabe? Tem um vídeo aí que eu falo que eu aprendi a editar, né, mano? Não tinha como eu saber antes. Na verdade, eu já sabia um pouquinho. Eu já tentei, mas... É... Eu só quis... Eu só tive vontade pra conseguir agora mesmo, né? Dei que essa manhã cara dava horrível, né? Mas... Tá. Eu perdi o meu canal Por quê? Eu tive uma ideia primeiro de fazer... É... É... Reagir aos comentários. Tá? Tudo bem. Eu acho que a parte 1 deu certo, né? É... Aí... Me falaram nesse vídeo Que era pra eu postar o hino do Corinthians No... É... 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 Eu criei uma conta Não existe mais, cara Eu deletei É... Até porque... Se eu criar conta Eu posso baixar conteúdos E eu posso me inscrever em canais E eu não quero fazer isso Tá? No... No site lá, né? É... Aí o que aconteceu? Eu tava fazendo lá o conteúdo do Corinthians lá O postamento do Corinthians lá, né? E... Ah, mano Eu fui ver E aí apareceu os negócios lá E como eu não sabia editar Eu me fodi, né? Acabei que eu me fodi E eu achava que não ia O YouTube não ia me caçar Porque eu era um canal bem pequeno ainda Pequeno, sem inscritos, né? Canais bem menores É... Ou porque ia parecer muito pequeno as coisas Não ia parecer gigante Claro que eu não ia deixar Mas... É... É a vida, né? Aconteceu E com isso Não se tem detalhes Mas... É... Pra falar a verdade Eu também vou colocar aí uma foto De que aparece que eu sou criador de conteúdo É... Desde... Mais tempo do que o primeiro vídeo meu É... Eu criei minha conta em julho de 2018, né? Acho que é 8 de julho Alguma coisa... Não, acho que não se tem a data Mas o primeiro vídeo foi em 23 de dezembro de 2018 É... Eu tô gravando no dia 21 Mas foi dia 23 que aconteceu Vou postar esse vídeo provavelmente no dia 23 Vou ter que editar e tal Mas... É... Esse foi o vídeo meu especial de dois inscritos De dois anos no YouTube Dois inscritos não É... Muito obrigado a quem participou dessa festa Provavelmente não vai sair o de 3 no ano que vem, né? Porque eu tenho mais coisas pra fazer no Natal e no ano novo e no dezembro Eu tenho mais coisas pra fazer, né, galera? Não vou ficar fazendo vídeo... Mesmo eu tendo meu tempo em dezembro, né? Mas aí... Obrigado mesmo a vocês que participaram da minha história no YouTube Que essa bela... Continue, né? Que essa bela história continue Se você tiver como recuperar o meu canal Ou me dar vídeos antigos Descrição Comentários Me envia o seu e-mail Me envia o seu WhatsApp Se você quiser, você se inscreve Nós estamos quase chegando a ser inscritos E talvez eu me motive pra fazer vídeo, né? Talvez eu me motive pra continuar fazendo vídeo, né? Que eu pretendo parar Mas talvez eu me motive E... Se eu chegar a ser inscrito Se eu chegar a ser inscrito Não era pra eu revelar, mas eu vou revelar Se eu chegar a ser inscrito Eu vou criar... É... Um canal secundário Com... Eu não sei se eu coloco... Eu vou decidir na edição Se eu vou colocar a foto Que eu queria colocar de perfil Se eu conseguir chegar aos... Aos 100 inscritos De fazer o segundo canal, né? Inclusive, é... O CB Ele... O Gustavo Ele tava pensando em escolher o canal Se você... É... Quiser escolher o canal Se você tiver com vontade Com essa vontade, mano É... Que é o canal secundário que ele tinha Mano, é... Me dá a senha A sua senha pelo WhatsApp Porque eu queria ter um segundo... Aquele segundo canal seu lá, mano É... Sei lá, mano Eu nem sei se você tá vendo esse vídeo Mas... Por favor, me responda mesmo, hein, mano E não apaga os comentários Que eu sei que vocês gostam de apagar, viu? É... Muito obrigado Falou Caminhando contra o vento É... É... Alegria, alegria Entendeu? Eu tenho que ter uma piada Até no vídeo de dois anos, né? Pelo amor de Deus E aí, seus tal do Pão Lado da União Como é que vocês estão? Bom, então... E aí, seus talos... E aí, seus talos... E aí, seus talos...